Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Então vamos que vamos. Mais uma questão aí que caiu na prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército 2021, uma questão de número 20 da prova modelo D, cujos temas são geometria plana e trigonometria no triângulo retângulo. Questão muito interessante que propõe o seguinte, quais as medidas em centímetros dos lados do retângulo de maior área que está constituído em um triângulo equilátero de lado 8 centímetros, estando a base do retângulo situada num lado desse triângulo. Geometria plana, e aqui a gente pode aplicar a trigonometria, depois você vai ver por quê. Vamos considerar, então, um triângulo equilátero com equivalentes lados, e nesse triângulo está contido um retângulo. Retângulo pode ter um lado maior que o outro, pode ter um par de lados maior que o outro par de lados. Não obrigatoriamente tem que ser um quadrado. Todo quadrado é um retângulo, nem todo retângulo é um quadrado. O primeiro passo é lembrar o seguinte, cada ângulo mede 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Se ele é equilátero, tem equivalentes lados, ele também tem equivalentes ângulos, todos com 60 graus. E como fala de área do retângulo, eu vou chamar de x a base e vou chamar de y a altura. Como a gente tem o valor desse ângulo, a gente pode apelar para a tangente dele. Por quê? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora eu vou pegar a tangente de 60 e dizer que tangente que é cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser y dividido por esse lado aqui. A tangente de 60 é quanto? Se a gente verificar na tabelinha de ângulos notáveis, eu vou até deixar uma musiquinha rolando no final da videoaula aqui para você, se quiser, memorizar isso aqui. Tudo é muito simples. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, eu vou pegar aqui onde tinha a tangente de alfa, substituir por raiz de 3. Cateto oposto. Qual cateto que é oposto a esse ângulozinho? O y sobre cateto adjacente. Agora eu vou ter que dar nome aos bois. Se tudo aqui mede 8, eu vou partir esse triângulo ao meio. O lado inteiro do triângulo é 8. A metade aqui é 4. Menos quanto? Esse 4, que é a metade, menos a metade do x também. x sobre 2. Porque qualquer tanto que o x valer, o meio do triângulo inteiro aqui reparte esse x ao meio. Então, agora basta fazer produto dos meios e dos extremos. Multiplicar em cruz. y vezes o 1, que está aqui invisível, y. Multiplicando aqui, olha, raiz de 3 vezes 4, 4 raiz de 3. Agora, raiz de 3 vezes menos x sobre 2, menos x raiz de 3 sobre 2. Multipliquei em cruz aqui. Aqui está encaminhado. Como eu já tenho um valor prévio para y, eu vou buscar a área desse quadrado agora. A área é x vezes y. Ó, x vezes y. Como eu tenho um valor aqui para o y, eu vou pegar aqui x vezes y. x vezes y é esse x, que está aqui, vezes o valor do y, que é 4 raiz de 3 menos x raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui x por menos x raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 x ao quadrado sobre 2. Porque x vezes x, x ao quadrado, está aqui. Raiz de 3 está aqui, sobre 2 está aqui. Agora, se eu pegar essa equação e igualar ela a zero, é possível descobrir onde é o máximo dela. Lá no nono ano, a gente aprende a encontrar o máximo de uma função, onde ela atinge seu valor máximo. Antes disso, a gente vai lembrar que o a vale menos raiz de 3 sobre 2, o b vale 4 raiz de 3 e o c vale zero. Agora, veja bem, no gráfico, se eu pegar uma função, aqui o ponto de encontro é o zero, ela tem uma altura máxima que ela atinge. Quando seria esse zero aqui? Seria quando esse valor aqui estivesse o, aqui, porque assim o x seria o máximo, porém não teria altura nenhuma, a área seria zero. Ou então, quando o x valer zero também, porque se o x valer zero, está aqui, não começou, mas tem um momento que ela tem o seu máximo. A gente chama vértice, esse ponto de máximo. E onde que a área desse retângulo é a área máxima? A gente chama x do vértice aqui. E como que acha esse x do vértice? Menos b sobre 2a. Quanto que vale o b? 4 raiz de 3. Então, vai ser menos 4 raiz de 3 dividido, ou sobre, a mesma coisa, 2a é 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Porém, se eu fizer duas vezes aqui, eu vou ter um 2 no numerador e outro no denominador, que eu posso cancelar, ficando somente menos raiz de 3. 2 raiz de 3 dividido por 2 dá 1 raiz de 3. Se eu dividir raiz de 3 por raiz de 3 dá 1. 4 vezes 1 é 4. Menos por menos é mais, que a gente nem usa. Então, achei que o x do vértice aqui é 4. A área máxima desse retângulo é quando o x valer 4. Mas, eu preciso descobrir também o valor do y. Agora, ficou simples. 4 raiz de 3, onde era x, agora é 4. Menos 4 raiz de 3 sobre 2. Então, 4 raiz de 3 dividindo 4 por 2 dá 2. 2 raiz de 3. Quem tem 4 raiz de 3 e tira 2, fica com 2 raiz de 3. Então, qual a alternativa que nos traz? 4 e 2 raiz de 3. Letra E de esperança. Esperança sempre. Esperança, fé e batalha. São aqui os 3 elementos principais para a gente chegar à vitória. E é isso que eu desejo para você. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, deixe o seu joinha, curte lá, se inscreva no canal Matemática Simples e Prática, compartilhe com seus colegas. Assim, a gente vai compartilhando conhecimento para o seu sucesso. Venham todos aprender de um ângulo diferente. O seno e o cosseno e também a tangente. E os ângulos votáveis vão nos memorizar. De uma forma prática você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, topo sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3.